Oi, Amaury! Que saudade de você. Por que que você não veio? Eu tô aqui como repórter por um dia. Eu sou uma dos aniversariantes dessa tarde. Eu tô com outro aniversariante aqui do meu lado. A gente tá numa festa maravilhosa. O Elinho vai falar um pouquinho, né? Só do clima, como que tá. Gente, é um clima de carnaval completamente. A gente não poderia deixar, né? Fevereiro, um ano sim, um ano não, cai no carnaval. A gente não poderia deixar de comemorar com o carnaval, né? Até o nosso estado é de carnaval, não é? Exatamente, porque a gente já tá no meio da festa. O meu cabelo já tá preso. A gente já tá suado, graças a Deus, porque nós estamos num clima de carnaval. E aí, conta um pouquinho como surgiu a ideia da gente fazer essa festa juntos. Olha, primeiro resumindo. A gente foi viajar pra Geri há pouco tempo. A gente se aproximou muito mais do que a gente era. E depois eu descobri que a Thalita era aquariana. Não, não, não. Peraí, eu sou pisciana! Mas a gente tava na mesma data, juntos, e resolvemos comemorar juntos, fazer uma festa incrível, porque assim, a gente tem a mesma vibe que eu acho que é a mais importante. Exatamente, a energia. A Maurícia, se liga que eu tô igual você, ó. Eu já grudei aqui no alinho, eu não larguei mais. Ele querendo até, ó, eu não. Vai ficar aqui bem pertinho de mim. Mas uma coisa que eu pensei, essa festa maravilhosa tá acontecendo na casa da sua mãe. E assim, é um monte de gente. Eu fiquei só pensando, eu que gosto de uma faxina, de uma casa limpa. Fiquei aqui pensando, e depois pra arrumar? Gente, eu posso falar, ela tá super tranquila. Se bobear, ela tá atrás da gente. É maravilhosa. Aqui, e ela tá curtindo. Eu achei que ela ia ficar brava, mas a única coisa que ela pediu, na verdade, foi que contratasse uma equipe amanhã, grande, de limpeza, pra arrumar a casa. E a outra coisa que ela pediu foi pra tirar a mesa de jantar. Então, a mesa de jantar, que se vocês viram, vão ver, não é a mesa real. Então, foi o único pedido dela. Mas eu posso falar que ela tá curtindo mais que a gente. Mãe, o Amaury mandou te perguntar o que você tá achando da bagunça na sua casa. Eu tô adorando, né? Mas só que amanhã, eu não sei como vai ser. Amanhã vem uma equipe aqui. E agora, a pimenta é pra tirar a energia ruim? É ruim, é pra tirar a energia ruim, a pimenta. Mas eu tô feliz porque você tá feliz. Então, eu tô feliz por ter feito essa festa pra você. Ó, então, Amaury, não tem problema nenhum. A festa tá acontecendo incrivelmente. Ela tá feliz, eu tô feliz, a Thalida tá feliz e todo mundo tá feliz. E eu tô mais feliz por você estar aqui com a gente. Agradeço, ó, de coração de novo. Obrigado. Oi, Amaury, Karina Bach falando. Olha, eu tô passando aqui especialmente pra te dar um super beijo e pra dizer que eu tô muito feliz, muito radiante. Eu acho que não podia ser diferente. Era um sonho antigo, enfim, que deu certo e que eu tô me realizando. E tô muito, muito surpresa com a repercussão positiva, com o carinho das pessoas, não só pessoalmente, mas também através das redes sociais, da internet. Então, é um momento muito abençoado, muito especial. Eu acho que eu não poderia estar mais feliz e mais emocionada. E olha, e as mamães aí me falaram que isso é só o começo. Eu tô aqui de três meses. Vamos ver se esse coração aguenta aqui até os nove meses, porque ela tá batendo forte. Aqui dentro já é carnaval, posso te dizer. Então, Amaury, como todo mundo sabe, eu completei 40 anos e nós, mulheres, temos um prazo de validade aí pra poder ser mamãe, né? E passei por uma cirurgia de retirada de trompas no ano passado. Isso me fez repensar muito o desejo de ser mãe e ver esse tempo, assim, terminando, me deixou muito aflita. E a possibilidade, talvez, de eu não poder ser mãe também por causa da cirurgia, acabou me deixando muito aflita e fez com que eu quisesse realmente colocar esse sonho em prática. Foram momentos de angústia, de muita oração, de muitos conflitos. Isso acabou reverberando numa separação de um casamento de seis anos e meio que eu tinha. Mas foi uma decisão muito pensada, com muito pé no chão, com muito apoio da minha família. E deu tudo certo, deu tudo certo. Acho que eu vou pegar tanto gosto que eu vou querer um logo em seguida, Mauri. O que você acha? Família vai ficar grande. Família italiana, dá nisso. A gente quer a mesa cheia. Beijo, Mauri! Se é menino ou menina, surpresa!